Ó, guys, já tô aqui na conta dele, vou depositar na conta do Zé Pinadeira. PicPay, cupom cheatado, que dá 40% de bônus, como vocês já sabem, né? Vou depositar uma cartela de 100 dólares, 100 dólares. Já paguei? Cumba. Vamos lá, seu pagamento foi concluído com sucesso. Aqui, ó, 140 dólares, depositei 100 usando o cupom cheatado, foi pra 140. Além do mais, com esses 100 dólares, ele vai poder participar do sorteio mensal, que vai encerrar no dia 1º de julho, ou seja, daqui a alguns dias, de 19 facas no valor de 24 mil reais para 19 vencedores. Então, pra participar, é só depositar no csgol.net usando o cupom cheatado e participar aqui do sorteio. Ele vai ter 100 entradas, porque o depósito na conta dele foi de 100 dólares. Vamos lá, guys, vamos tentar pegar uma faquinha pra ele de uns 150 dólares, um mil... Olha! Mané, papo 10. Good opção. Caralho! 2 dólares virou 150 na conta do inscrito, irmão! Na conta do Zé Pinadeiro, irmão! Caralho, irmão! Parabéns! Ele não tinha faca no inventário, ele não tinha nada, ele tem alguns adesivinhos aqui e tal. Tô em choque, o Fabinho tá em choque, o Fabinho que é o Zé Pinadeira. Mano, agora a gente precisa de uma luvinha pra combinar com a faquinha dele. Porra, fala pra tu, essa faca aqui combina demais com essa Hydra Globes Emerald Man. Se desse certo isso aqui, imagina? Ô, Fabinho, papo 10 mesmo, tô em choque. Que ganhasse aí, eu já tava feliz. Pois é, e você ganhou uma porra de uma faca maravilhosa, irmão. Maravilhosa essa faca. Pode perguntar pro chat aí quem gostaria de ganhar essa faca que o Fabinho ganhou. 20% na luvinha. Vamos lá, guys, eu só quero mais essa luvinha pra deixar ele tunado. Tá lá, nens, tá lá, luvinha e faquinha pro Zé Pinadeira. Faquinha e luvinha. Olha a faca. A faca vale 831 reais e ainda tem a luva, tá? Que vai chegar daqui a pouco. O que significa isso aqui? Chegou a luvinha também, ó. Veio testado em campo. Vale mais 382 reais, ó. E o Tizinho tá formado, viu? Mano, 66 dólares. Tem alguma AK-47 verde legal pra gente dar pra ele? Pô, tem várias, né? Tem a Aquamarine. Então vamos tentar pegar essa Aquamarine. Já de 30 deve ser fio de testes. Já vai ficar legal. Mané, ainda bem que não veio, tá? Senão eu ia falar que você é o maior cheatado da história da humanidade. Na moral. Na moral. Parei, mané. O Zé Pinadeira é cheatado, ok? Um dólar virou 40. Na moral. How? É capaz de pegar, tá? É capaz de pegar, tá? Mas você não vai usar a M4A4 não, irmão. Você não vai ser modinha. Ai, atualizou e eu mudo. Todo mundo virou modinha quando a M4A4 saiu do meta e virou a M4A1. Aí a M4A1 é nerfadinha um pouquinho e você já vai sair do meta. Negativo. Se bem que não tem uma M4 verde. Ah, tem essa daqui, velho. Pode ser? É bonita, velho. É bonita. Já vou pegar ela de primeira aqui, então. Ah lá. É bonita. Agora a gente já vai direto pra Alpe. Agora a gente já vai direto pra Alpe. A Alpe tem que ser a Containment Bridge. Tem que ser essa. Mano, o Papo 10 é capaz de ganhar. É capaz de ganhar aqui agora, sim. É capaz de ganhar. Inventário do Hulk pro inscrito. Só falta o inscrito falar que ele é palmeirense. Aí, GG. Puta, ficou só sem a Alpe. Ah, acontece, acontece. A Alpe não quis vir, velho. Ó, a Aquamarine chegou. Minimalware. Minimalware vale 200 reais. A luva vale mais 400 reais praticamente. E a faca vale mais 800 reais, velho. E a M4 tá bugada, velho. A M4 tá bugada. Vamos tentar a Alpe, então. Foda-se. Só que eu vou na Alpe a Teres, tá? Ah, se foder. Porque o Zé Pinadeira, ele não joga de Alpe nem M4, mano. Ele joga só de faca e AK. Ô, Zé Pinadeira, você me dá a permissão de entrar na sua conta pra ver essas skinsinhas dentro do jogo? Vamos lá, guys. Ó. Olha a AK do menino. Do inscrito. Do Zé Pinadeira. Olha a luvinha. Gosto pra caralho dessa luva, irmão. Nossa. Não pode mudar o nome da faca, ok? Float 019, a faca. A luvinha, float 032. E a AK, float 012. Guys, se... Nossa. Papo 10. Como que é mesmo aquele... Viu? Caralho, men. Olha. Cê é louco. Cê é louco. Ai, meu Deus do céu. Ficou muito foda, velho. Ficou muito foda. Agora, vamos ver a casona. Cê é louco, men. Cê é louco, papito. Nossa. Ficou muito show, mas muito show mesmo. Puxa a faquinha. Puxa a AK. Puxa a faquinha. Puta, irmão. A única coisa que eu tenho pra dizer aí agora, nesse exato momento. Eu nem vou dizer nada. Eu só vou soltar ali. Sensacional, men. Parabéns mesmo. Ficou bolado. Dá uma cheirada na faca, né? Fudendo. Só não cheira a faca, tá? Dizem que tá com cheiro de toba. Lembrando, guys. Quem quiser depositar aí no csgo.net, utiliza o cupom CHITADO, que você ganha 40% de bônus no depósito. E ainda participa do sorteio mensal do mês de junho, que são aí essas facas sensacionais. Chat, a galera do vídeo do YouTube pode participar do sorteio das facas também? O YouTube espera tudo que a galera da Twitch tá falando. Não. Então, se quiser participar pra ganhar, tem que vir pra Twitch fazer parte aqui dessa patifaria que tem todo dia. Falta aí, velho. A galera da Twitch pode ser dura às vezes. Então, você está convidado. Vem pra Twitch. Twitch.tv.br.sal. Leve todos os dias. Sorteios todos os dias. Depósito na conta de inscritos todos os dias. E sorteio de mil reais no Pix. Todos os dias. Enquanto Deus permitir. É isso, meus lindos. Vem pra Twitch. Twitch.tv.br.sal. I'm a one-to-one. I can never be you. Loan me too. I can't be fooled. Loan me tools. No, I hate these dudes. I'm a one-to-one. I can never be you. Anything you could do, I could do better. I can do better than you. Anything you could do, I could do better. I can do better than you. Drop my first single, let go. He rap, rap. You thought it was a job. I can do better than you could 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 do better than you